Música Carai mano, que saudade dessa cama, cê é louco aí ó Acordar aqui, porra mano, nem acredito que nós voltou pra casa Deixa eu pegar meu parafalque nas costas aqui ó Aí mano, botei a M16, M4 ali no cantinho ali, mano, tamo de parafal mano Que tá ligado que essa aqui intimida os alemão pra carai né mano, aí ó Passa nada na entrada aqui mano, na visão não passa nada Ali também tá tudo dominado, ali também é tudo nosso Ó os cachorros da favela já latindo também Ali do outro lado também tá tudo nóis pô, o bagulho tá doido mano Tudo oito de ponta a ponta pô, aí ó Mó paz, é ruim de brechada aqui mano, esse brechada aqui é aço pô Nóis falou que ia voltar pra casa, voltou mano, falei pra tu Churrasqueira aí, já tá como, naquele pique já ligada pra nós fazer aquele churrasco mais tarde Naquele pique E tamo aí com a moto dos alemão né mano Os caras perdeu a moto pra nós, falou assim Pô, vem pra cá que o muro tá baixinho, tá baixinho, tá mesmo aqui ó O motão que nós pegou pra nós aqui, pode ficar de rola aqui Melotão vermelho Paneiozinho preto, subi aqui Ai, caraca mano Subi aqui, ai Porra, prendi meu pé aqui mano Aí ó, jogar a primeira Ó, naquele pique nada muda Aqui ó, tudo tranquilo Na rua dois aqui Aqui na rua da quadra também Ó os caras aí do movimento já tá tudo aí ó Jão, tá o nego branco e gordão Gordão né mano, bagulho doido Aí, navei bonito porra Tá ligado né mano Manda vir brechar de cantinho pra vir Né não nego branco Caralho É isso aí porra, aí o bagulho é doido Que porra é essa aí mano Ah, eu fui ali na mulher ali em cima, tá ligado Aí ela pitou meu bigode aqui Aí falou que Aí eu pedi pra ela fazer outras tranças, tá ligado Aí ela falou que pra fazer outras tranças Tinha que tirar aquelas lá E tirou Corói mano Parecendo a vovó né mano A vovó aí ó Cê é louco mano E aí, dormiram bem mano Que aquela troca de tiro foi intensa Bala voou Tá, tá ligado Os caras já tiraram até os corpos daí mano Mó paz Aí ó, ponta a ponta naquele pique E esse carro aí mano Vou botar pra dar um rolé Ah, vambora pô, vambora, vambora Hum, que agora nós tá bonito né mano Ah, bonita sempre foi né Ah, sempre foi né mano Sempre foi mesmo Não, tu não né Mentira, só eu Ah, o mais feio do bote O mais feio lá E o mais fedorento quem é mano A vovó mofada Mas que o mais fedorento é o chão É, vovó ela lá Tem uma cheirozinha aqui Já vai aqui na caçamba, já vai na caçamba Ah, vai Vão no teu carro, nego branco Abaixar o vidro aqui ó Ih, ai sim hein Aí já vamo botar pra estralar já né Tá ligado pô Agora é tudo oito pô Vamo naqueles piques ó Ah, então vambora, vambora Vamo subindo aí vai Eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar aqui pra mostrar vocês a favela ali O nego branco então Não sei se tu já pegou essa fase aqui Aí ó Comecei aqui pô Ah, é mano Comecei aqui mano Nem sei mas é, tá ligado É É Aí Aqui era maneirinho mano Pra fazer uma peguinha de carro Tá ligado Nós fazia todo domingo ó Botava os carros aqui ó Valeu trabalhador Valeu mano O cara tá trabalhando Tá que nem nós mano No dia a dia e na luta aí ó Aí ó Ó paz O bagulho dos caminhões aí naquele pique Nada muda Eita porra Valeu valeu Puta que pariu Abra a janela Abra a janela Abra a janela Abra a janela aí mano Aí mano Ai mó par mano Aí ó Ó o morador Puta que pariu mano É isso mano Eu tô morrendo aqui atrás Pelo amor de Deus Eu vou marcar daqui mano Desce aí Eita porra mano Puta que pariu Ai que cê toda porra bicho Cê tá doido mano Caralho você também Achei de frescura Caralho mano Deixou esse barulho aí Esse barulhinho aí Caralho 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 mano Que porra de barulho esse aí mano Abra a janela As casas aqui mano Aqui né Essa casa aqui Qualquer coisa Aqui ó Vai deslado mano Qual foi? Qual foi? Ah mano Será que tem alemão aqui ainda mano? Aí ó Ih o menorzinho aqui ó Qual foi mano? Qual foi? Levanta a mão porra Levanta a mão Qual foi não? Eu não perdi toque bote Me dá essa erradinha aí porra Me dá essa erradinha aí Calma aí Calma aí Essa porra Bata não Bata não Qual foi da tua alemão safado? Bata não Eu sou alemão não Eu sou alemão não Alemão Eu tô fazendo a moedinha aqui A moedinha Fechando com os alemão porra Qual foi? Eu tô fechando não Eu tô fechando não Eu só queria aqui Eu queria aqui Eu até queria aqui É matar ele Cuidado Matou não Matou não Namorou Namorou Vai pra fora lá mano Vai pra fora aí Eu tô achando ruim aqui Mas não fui eu não tio Porra Ficar cagando aí moleque Além de raiva Matar ele branco Matar ele branco Ô Mete o pé não porra Ai sai mesmo Meu parceiro Já que tem cria mano Cadê os alemão Tem algum alemão na favela? Eu não sei não tio Eu fiquei sozinho aí Eu nem tava no prontão aí Essa noite aí Fala logo porra Tô falando tio Tô falando sem neurose Tu mora onde é aqui porra? Tu mora onde? Tu mora ali no beco do 34 ali Do outro lado ali Se tiver alemão safado lá Tu vai morrer porra Tem não sem neurose porra Tem não sem neurose? Eu tava mandando rádio pra quem mano? É mano Eu tava mandando rádio pra quem? Eu tava trocando a pilha do rádio tio Trocando a pilha e mandando rádio pros alemão Falando de nós aqui como é que nós tá mano? Você tá ficando doido? Tá bom, tá bom, tá bom Não, eu falo Abre o jogo mano Eu tava tentando falar com o chefia aí Mas não tem mais ninguém na favela Não me mata não Por favor Falando com o chefia Não tem ninguém na favela Ai o moleque tá pedindo pra eu matar ele aí Não, 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 não Me mata não Mata ele mano Mata ele Não, não, mata não Mata ele Mata, mata Fica quieta aí moleque Fica quieta aí moleque Não mata não tio Mata ele mano Não mata não Mata não Cala a boca moleque Mata, mata ele Mata ele Cala a boca moleque Caralho moro Mata o moleque na boca porra Não me mata Pode matar mano Pode matar Pode matar Não, não Vai andando moleque Vai andando Vai andando Vai andando Vai morrer Vai morrer Aonde? Ó, parei, parei porra Agora o bagulho é sério Já que tu é criança daqui Tu tá fechado com aqueles alhambos safados Tava né Porque agora Se eu souber de algum erro teu Aqui na minha favela Aqui tu vai morrer porra Qual foi? O muro tá baixinho Nós pula tio Não quero morrer não Mas pega a visão Onde que fica os poderes desses mané aí Pô A gente fica a droga Fica o bagulho tudo Que nós não conseguimos achar na madruga É Então Tinha um carro aí né Tem um carro Só o carro que os caras tem mano Onde que tá esse carro aí É Tá ali Tá ali? Chega aí Chega aí rapaziada Abaixa a mão aí tio Abaixa a mão porra Abaixa a mão Vai 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 Valeu Caralho tá mó fedor aqui E aí Qual foi? Fica quieto aí Mostra onde tá o carro lá Pô Vamos lá Vamos lá Caralho Cadê o carro? Carro aí mano Atividade aí Só tem o carro na favela né mano Tem casa não tem nada não né É Tu sabe de alguma coisa mano Na nossa época tinha uma casa Se tiver aqui também Caralho tá levando-nos pra onde? Tá onde moleque? Sei lá caralho Cadê a porra do carro moleque? Chega aí Chega aí patrão Ai mano Deixei ninguém fazer nada De ver nós aí não Ai mano Ai Ó o maluco Mano Caralho Caralho Mata não Mata não Mata não Mata não Eita porra Boa 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 mano Era pra não matar Corre não moleque Corre não Cadê a porra do carro? Agora mata o moleque Me mata não Mata não Eita Mata ele Não me mata não caralho Caralho Pra matar ele Tá aqui Tá aqui Essa porra aqui mano É Deixa eu ver se Caralho mano Deixa eu abrir essa porra aqui mano Tá fechado hein Bota na boca aí Bota na boca Aí acho que agora abriu mano Aí Caralho mano Dá aqui ó Ih não é que pegou mano Caralho Caralho Mata não Tio Tá Acende aqui pra tu Verena Tá Tá Capéx Tá Capéx Porra agora tá bonito Mas aí moleque Esse carro aí Não queria nem ser bandido Nátia Não queria ser bandido Nátia Deixa eu voltar pra casa Voltar pra casa É moleque É tua última chance Se tiver alemão na tua casa Tu vai morrer porra Tu vai morrer Não tem pretinho só Não tem nem alemão não Esse moleque Tá de sacanagem com a minha cara Mano É só pode Aí Como é que pode mano Levanta aí porra É tudo africano mesmo Porra Calma Tô levantando aqui Caralho Vamos lá na tua casa Lá ver o que que tem lá Agora vamos lá Ô branco Ai Eita porra Quase que eu chuto doente Esse é a Capéx aí Esse é a Capéx aí mano Ah esse aqui tá do pô Esse aqui foi Fala o seguinte aí Leve esse carro Não leva esse carro Lá pra quadra Não levar Não levar Aí Depois vamos lá ver o que que tem mano Será que essa é a da boa João? Hã? Essa é a da boa Ou não? É da boa Pô A Capéx lá da Juju Hã Tá ligado Ó o moleque lá Ainda bem que não é A fita desse moleque Pô mano Ele é radinho Tá ligado Dos alemão Aí nós vai ver se tem alguém na casa dele Se tiver nós mata ele Mata todo mundo Tá ligado Tá ligado Se não nós pode também fazer aquela parada Botar ali de radinho aí pra nós Se os alemão brotar Verdade Aí vamos ver né mano Ó o beco da casa dele aí Atividade aí mano Tá meio maravilha Ó o condomínio fechadão É morador É morador É morador Tá levando nós pra onde moleque? Pra casa Eu moro ali Do outro lado ali Tio O outro lado tá nós também Tá tudo nós E aí fé morador Fé morador Ó Não precisa esculachar não tio Esculachar Pô Tudo nosso Pô Não é esculacha morador não Mas esculacha Alemão safado Tá ligado Alemão safado Tem que morrer Eu sou africano Pô Eu sou africano Eita que parra É mano Bora É burro da porra Porra Aparece contigo Eu moro aqui nos condomínios aqui ó Aí ó Atividade aí Parece que é filho do Branklin Hum Papo reto Vem com o Tiara Mora aqui ó Nessa casa aqui ó Caralho moleque Mora bem mano Cê é louco Vamos ver se tem algum alemão aí Vamos ver se tem algum alemão nessa porra aí Mamãe